A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Cada vez mais está fácil a vida de bandido aqui no Brasil. Está 4 a 0, um julgamento no Supremo sobre se é crime ou não transportar a droga para uso próprio. Eu não sei qual é a droga que não é para uso próprio, né? O objetivo é atingir o consumidor, né? Toda droga é para uso de alguém, né? É um julgamento que vem de longe. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que julgou inconstitucional o artigo 28 da lei antidroga, que diz que é crime a pessoa transportar a droga, compra a droga e está levando para casa, ou sei lá para onde. Os ministros Barroso e Fachin já votaram dizendo que se a droga for maconha, não tem problema. Não devem ter nenhuma pessoa viciada em maconha na família, né? Faz qualquer coisa para obter a maconha e vai tendo um retardo, né? Porque vai bloqueando as sinapses no cérebro, né? É a porta para outras. Aí vão atrás de drogas mais pesadas. E ontem votou o ministro Alexandre de Moraes, confirmando sobre a maconha, pode, e tem que ser até só 60 gramas. É varejo, não pode ser no atacado. O pequeno traficante vai levando pouco a pouco, né? Mas não é só isso, não é só questão do tráfico. Ele também estimulou o consumo. Está 4 a 0. Mais dois votos e já tem maioria, para derrubar um artigo de uma lei que foi feita pelos representantes do povo brasileiro. O povo é de onde emana o poder e o povo, pelo voto, dá uma procuração para deputados e senadores fazerem as leis. Não para o Supremo, para o Congresso Nacional. Mas, enfim, o Supremo foi mobilizado por alguém, por algum partido político. Eu esqueci de ver quem é. Bom, e aí mantém-se um artigo, não mexe no artigo que diz que venda de droga é crime. Óbvio. Ora, venda é uma transação incompleta. Tem que ter a compra. Tendo a venda, existe a compra. Tendo o vendedor, tem o comprador. Ora, se essa transação é crime, então o comprador também cometeu o crime. Aí ele sai dali, é abordado pela polícia, está com 60 gramas no bolso, mas aí não é o flagrante continuado do crime de compra de droga. É estranho isso. A Comissão de Segurança da Câmara pediu para suspender o julgamento. O julgamento foi suspenso. Mas está 4 a 0. Para alterar uma lei feita pelo congressista, pelo Congresso Nacional. Que não vejo nenhuma inconstitucionalidade aí, como eles estão vendo. Simplesmente, será que tem alguma coisa nos direitos e garantias individuais que garante que a pessoa possa se drogar? Uma outra questão estranha é o mandado de busca e apreensão no escritório, apartamento da deputada Carla Zambelli, que teria ligações com o Walter Delgatti Neto, aquele que entrou nos celulares de Deltan Dallagnol e de Sérgio Moro, que fez o Vaza Jato. Entrou com Glenn Greenwald também, em 2019. Já foi preso duas vezes. E agora ele entrou, ele forjou o mandado de prisão de Alexandre de Moraes. Estranho que o próprio Alexandre de Moraes, que é a vítima, é que mandou, ordenou a busca e a apreensão. E aí a prisão, mais uma prisão do Delgatti, que está preso em Araraquara. E forjou 11 alvarás de soltura também. Entrou no banco de dados lá das prisões do Conselho Nacional de Justiça. E teria sido consultado pelo presidente Bolsonaro, pelo Ministério da Defesa, pela Carla Zambelli, se teria condições de demonstrar a insegurança das urnas. E ele disse que não, que não conseguiu. Mas entrou em outros computadores. Então, Bolsonaro vai ser convocado a depor também, porque foi citado lá, porque perguntou para ele, se você tiver, se você tem condições, ele respondeu que não. Isso em 2022. Enfim, bom, eu queria encerrar. O TCU, para surpresa de muitos, porque o governo está contra a privatização, abriu as portas para a privatização da Copel. Avalizou o valor a ser, no dia 10 agora, da transação, que inclui três hidrelétricas lá no Paraná e, com isso, um valor de 3 bilhões e 700 milhões. Então, o PT já está entrando no Supremo para ver se impede a privatização da Copel, companhia paranaense de eletricidade. Aqui em Brasília, quando saiu a empresa estatal e entrou Neo Energia, foi uma mudança enorme na qualidade do serviço. Mudança para melhor. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.